Música Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o Seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Eu sou a Maria das Graças, sou de São Paulo. Eu vim agradecer uma graça que eu recebi até Santas Chagas. Minha irmã teve um câncer e eu me apeguei a ele, rezando, chorando, orando. E graças a Deus, para todos os efeitos, a minha irmã está curada. Embora o câncer não se cura em um ano, né? São cinco anos para frente, mas agora é só seguir as regras do médico. Mas graças a Deus ela está curada. Em nome de Jesus da Santa Chagas. Graça recebida é graça testemunhada. Tocou sim nessa questão. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar. É preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Récide, do Exército de São Miguel. E quero te convidar a ser um instrumento de Deus. Porque a TV Evangelizar, a Rádio Evangelizar, tem alcançado tantas famílias. Para que esse trabalho aconteça, é preciso um grande gasto com equipamentos, com manutenção, com modernização de todo esse equipamento. Por isso, nós te convidamos, nesse mês de julho, de ser um instrumento de Deus. Com a sua ajuda, contribuição extra, para que possa ser feita essa manutenção. A adequação do sistema elétrico do prédio que abriga o santuário, e os estúdios da TV e da Rádio Evangelizar. Nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Deus abençoe a sua generosidade. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das santas chagas de nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas. Minhas e suas. Obrigado Senhor pela graça recebida. Obrigado Senhor por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã.